Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo, som na caixa Estourou papai Isso é xitão do piseira Daquele jeito Falou, cara, para então Hoje o rega é lá em casa Já chamei, foi as meninas Todo mundo vai ficar O louco de balinha A danada tomou todas Olha o que aconteceu Ela pediu uma coisa louca Ficou doido e se perdeu E depois ela ficou falando assim Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Rasga no pardão Hoje o regra é lá em casa, já chamei foi as meninas Todo mundo vai ficar muito louco de balinha A danada tomou todas, olha o que aconteceu Ela pediu uma coisa louca, ficou doido e se perdeu Ela pediu uma coisa louca, ficou doido e se perdeu E depois ela ficou falando assim ó Sabotaram meu copo, cudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, cudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Daquele jeito papai, é nóis, nóis Tchau